Fala pessoal, tudo certinho? Espero que sim, onde a notícia acontece. Perdão, Fabiano Cavalari aparece. A nossa próxima ficha, a última desta sequência até então, é descendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e vocês que ficam conosco no canal. E obrigado às críticas e às sugestões construtivas, que engrandecem e fazem a gente evoluir com certeza. Passando a ficha mais para a próxima. Segunda-feira, 8 de março de 2021, WhatsApp, 8 horas e 42 minutos da noite. Ribeirão Preto, acho que eu esqueci de colocar, não, deixa eu seguir a ficha, não me perco até então. Bom, aí se afirma que Ribeirão Preto tem mais mortes, perdão, não tem mais mortes entre idosos com mais de 90 anos há três semanas, de cotidiano do Acidadeon Ribeirão. Especialista acredita que a vacina distribuída ao município é responsável pelos resultados inéditos. Aí, continua o assunto, por sinal, o link compartilhado. Eu esqueci de colocar, né? Foi pelo Ismael Colose. E aí? O que vocês acham sobre isso? O que os especialistas acham? O que os imunologistas acham? O que os virologistas acham? Bom, agora é engraçado, de um lado do Brasil morre, do outro lado do Brasil não morre. Por que será, né? Tudo bem, cada organismo é um organismo. Cada organismo reage de uma forma, né? Cada organismo humano. E aí? Tem mais, Chiquinha Bota, uou!